Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa boneca aqui do novo filme Descendentes 2, gente, da Disney que eu amo muito e olha que linda, gente, é a Mau! Como vocês sabem, a minha personagem favorita do Descendentes é a Mau, eu gosto muito dela e eu tô aqui com a boneca e olha que legal, ela aqui tá loira, mas ela também fica com cabelo roxo vem aqui com essa roupa e também com essa outra aqui, vamos abrir? Gente, eu já abri, mas ainda não tirei a boneca, ela ainda tá presa aqui, olha eu queria mostrar pra vocês isso daqui, ó aqui tá Mau primeiro com cabelo e com a roupa de Auradon ela tá loira aqui, ó e aqui embaixo ela foi pra Ilha dos Perdidos então ela tá com o cabelo roxo e a roupa também toda roxa aqui ela tá com a roupinha rosa gente, eu tô doida pra tirar ela da caixa então vamos lá gente, olha que linda boneca, já tirei ela da caixa, como vocês podem ver e aqui ela tá loira, tá com a roupinha de Auradon olha que linda olha aqui, eu gostei muito da pulseira dela, roxinha e aqui o sapato também, bem bonito olha ela é articulada aqui no joelho, na mãozinha aqui, ó no cotovelo e também aqui, ó nos braços o braço todo é articulado e ela mexe a cabeça assim agora pra mudar o cabelo dela eu vou tirar a tiara e aí a gente gira aqui em cima fica meio engraçado assim, mas é só a gente ajeitar olha assim e veio a escovinha então a gente também penteia o cabelo pra ficar bem bonitinho gente, olha que lindo que ficou o cabelo dela ficou assim, bem legal e agora pra ela ficar com o look completo da Ilha dos Perdidos a gente vai vestir a roupinha e colocar os acessórios e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.